Eu engoli rapes em cada rima que ingeri Mudei minha educação alimentar, meu rap tava mal Da saúde o mundo é uma bola medicinal Furo é complexo demais pra entender Assumo bater palavras que mataram minha mentalidade Me entende? A vida é um Truman Show Me sinto no grid rap pesado Quatro luas se passaram desde que entrei aqui no cenário Sei que meu lugar não é aqui Não luto nem torto nem creio em fabulas Porque eu sei que no final eu tapei nas costas de elogios E tudo fica tão lindo Eu sabe que limitei cada pedaço escuro do que vive tanto Limpei meu organismo de cada laranja apodrecendo no cesto Não faz nenhum sentido pra você mesmo com uma breve explicação Eu não sou nenhum gênio, apenas um cara cheio de motivação Como sacerdotes e MCs, tamo pique na noção Somos estás na família, correndo na mesma direção Não existe ajo aqui meu irmão, é sim sim, não não O som entra pelos ouvidos, passa na mente e acerta o coração Corroga no tilete Que fama é respeito Vai trazer, vai ser aceito Nunca vai ser nada demais E isso pode te salvar Porque isso não muda nada É miséria ampliada Me pergunte se isso salva Vestido classicão, sem pés no chão Demônios passando garrafas de patrão Precisam de seu hino numa canção Um demoníaco vestido numa bela prom Primeiro massageia o seu ego Depois de trancando um lugar dentro do inferno Você trancado, lá enjalado, onde nem podem olhar Controlado como robô, olá, robocop Eu não sou hominologo, ah Você ouviu bem, agora que Deus limpou minha mente Educa esse galão de gasolina Estou renovado, reformado, solucionado E ando mais rápido que um steam Em direção ao gueto, com fones pra não ouvir o eco Na minha mente vem uma visão Coloco rimas e separo por etapas Separo o momento pra abrir o pra cada canção Mas o sonho falo de macerati Não é pra ser encaçado, olha o problema em cara Olhe na sua ata pela periódica Não tem nada lá, olhe na sua bíblia Acho que isso te responde Sou como a luz do do ar Dependo da luz do sol pra brilhar A luz em mim vem de outro lugar O vilão que visita sete povos mais altos agora Eu mesmo me venci, melhorei meus raps Ouço outras vozes sorrando eternidade Load em mim vem 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 Obrigado.